A Universidade Católica de Pernambuco sediou a Conferência Internacional do Grupo Setorial de Ciências Sociais da FIUC, a Federação Internacional das Universidades Católicas. Com a finalidade de discutir as ciências sociais no âmbito acadêmico, científico e social, o evento teve a presença de universidades parceiras e de pesquisadores de diversos países. A Universidade Católica de Pernambuco é um elemento moteur disso. E nós temos também um acordo de partenariado e de cooperação entre a Universidade Católica de Pernambuco e a Universidade Católica de Toulouse. Então, há links que estão se tornam, de links que são muito importantes e que, eu espero, aboutirão a projetos de pesquisa, a conversa de estudantes ou de professores. O reitor da Universidade Católica de Pernambuco e presidente da FIUC, Padre Pedro Rubens, abriu a conferência e enfatizou a sua satisfação em receber o evento na Unicap. Essa representatividade faz com que a nossa universidade perceba a dimensão da sua vocação internacional e da sua abertura ao debate de questões que são mundiais, mas a gente tem um pé aqui no Mangue, um pé na cidade, e a visão da gente vai mudando e se ampliando. O professor e pesquisador da Universidade Complutense de Madrid, Gonzalo Ervas, fez a palestra de abertura e abordou o tema, aportes positivos da psicologia. A ponência tem como objetivo mostrar que houve um cambio de orientação dentro da disciplina psicológica para abordar conteúdos que antes não se estavam estudando, se ignoravam, sobretudo relacionados com aspectos positivos do ser humano. O presidente do Grupo Setorial de Ciências Sociais da Federação Internacional das Universidades Católicas, Fernando Vidal, ressaltou a importância do evento. Nos reunimos por terceira vez estas universidades para reflexionar sobre uma questão de primeiro ordem, que é as ciências sociais positivas. Não somente nos centrar nos nos conflitos e nos problemas, mas também ver que as comunidades, as pessoas e as famílias têm fortalezas, têm experiências positivas, desde as quais se pode reconstruir a sociedade. O secretário-geral da FIUC, Gui Real Tivierge, salientou a atualidade do tema do Congresso, ciências sociais positivas, construção de uma cidadania global. Hoje em dia, há uma nova corrente de ciências sociais que chamamos de ciências sociais positivas, onde, por exemplo, todos os recursos positivos da pessoa, a solidariedade, a compreensão, a esperança, o amor, toman e jogam um papel determinante. Legenda Adriana Zanotto